Meu nome é Bruna, eu sou orientadora comercial e trabalho no Instituto Mix de Imbituba há dois anos. Eu amo trabalhar com vendas, é uma experiência incrível, tá sendo uma experiência incrível, vir aqui na Uncim era um sonho, porque a gente trabalha lá, mas a gente só escuta falar da Uncim, né? E chegando aqui é realmente muito maravilhoso. A gente tem treinamento, a gente tem profissionais excelentes te dando dica a todo momento que tu vai poder levar pra tua empresa. Então é muito importante, a gente estuda bastante e aqui a gente é reconhecido. Eu trabalhei em diversas empresas e é a primeira vez hoje que eu tô sendo realmente reconhecida em alguma empresa. E isso pra mim é um diferencial enorme. Você que gosta de lidar com pessoas, de trabalhar, de estudar, aqui é o lugar certo. Eu sei que provavelmente agora você tá num processo seletivo, tá com medo, tá sem saber o que vai acontecer, mas eu te digo, não desista. Continua, continua estudando, continua trabalhando, porque aqui sim, se você quer ser reconhecido, aqui é o lugar certo. Eu espero você pra trabalhar aqui comigo.